Mais uma vez, é um debate muito importante para a democracia real para a nossa cidade. Acredito que hoje a falta de alguns candidatos acabou, talvez, delimitando e apontando para um outro direcionamento do processo de debate, mas eu fico feliz porque eu consegui mais uma vez expor as minhas ideias, os nossos projetos, os nossos propósitos. E quero afirmar para você, lagunense, eu estou na polícia militar porque eu fiz um concurso público, eu não preciso de cargo, eu não preciso de salário, como um candidato acabou falando no final do debate. Eu fui para o meu esforço, eu sou engenheiro porque eu passei no vestibular e estudei. Então vai para você o recado, porque às vezes as pessoas ficam apontando, apontando coisas que não existem. Eu sou um lagunense que me esforcei, vim de uma classe de filho de pescador, de neto de pescador e tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito esforço, muito suor. Que você, lagunense, também muitas vezes tem esse esforço. O que eu quero deixar para você é que eu gostaria de estar aqui discutindo outras ideias, mas infelizmente nós temos que discutir coisas básicas. Calçamento, médico no posto. Eu gostaria de falar para você sobre outros conceitos de cidade do futuro. Então se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato conosco nas nossas redes sociais e lá no dia das eleições será você, a urna e o 2-2 e confirma. Por isso vote em Evandro Farias e Crespo. Bom, foi um debate bacana onde a gente pôde expor para a população um pouco do que pensamos. Nós conseguimos contrapor com os candidatos que aqui estiveram, então eu agradeço também pela presença dos demais candidatos. Uma pena os outros não estarem, principalmente o prefeito Mauro, que correu da raia, ficou com medo, foi tão sabatinado e não soube responder nos outros debates que provavelmente dessa foi orientado a sair. Isso demonstra fraqueza, uma fraqueza que infelizmente é muito perigosa para o nosso município. Faltam 27 dias para nós terminarmos esse processo eleitoral e a gente pede para que a população avalie, avalie o compromisso, a dinâmica, a forma, o preparo e a experiência. Nós, com qualquer coisa que aconteça, nós estaremos em Laguna. O prefeito Mauro, se perder, vai embora para Florianópolis, que é a cidade dele. Então, Laguna, dia 15 de novembro, vote 25. Dê oportunidade para um lagunense que demonstra com transparência uma forma diferente de fazer política, porque eu e o doutor Zenos vamos fazer a mudança que Laguna quer. Luiz, mais uma vez nós podemos discutir as nossas ideias e os nossos projetos para Laguna. Nós sentimos a ausência de três candidatos. Um deles está impedido judicialmente, porém, dois candidatos poderiam estar aqui. Nós tínhamos algumas indagações a fazer. Eu agradeço a você, a você que está acompanhando, que acompanhou, preocupado, a situação que nós vemos em Laguna. E eu peço para que você reflita bem. A oportunidade é agora. Dia 15. Nós precisamos votar no 17. Chega. Nós não aguentamos mais. Vocês viram. Políticos de carreira querem continuar administrando e gerando a nossa cidade. Nós precisamos mudar. Vamos colocar toda a nossa força pela mudança. Pela mudança de verdade. Pela mudança com qualidade. Eu aproveito a oportunidade, Luiz, e peço desculpas à comunidade de Campos Verdes, a todo o pessoal lá, o Nelson principalmente, que eu acabei ficando meio ansioso e esqueci o nome da comunidade momentaneamente. Peço desculpas, mas eu tenho um grande carinho por toda a comunidade. Um abraço. Muito obrigado a todos. Parabéns à Amp, ao Cinde Lojas e à Rádio Cidade por esse belo evento. Então, agradeço a todos.